Gente, eu fui hackeada no Roblox, isso mesmo que vocês leram aí no título E foi por nada mais que o Kawan, o Gamer Kawai Porque pra quem não sabe, eu hackeei ele esses dias E ele resolveu fazer a revanche e postar no canal dele Então vocês me avisaram que ele me hackeou E eu vim correndo ver o vídeo aqui Então vou reagir com vocês Vocês acham que ele pegou pesado ou leve comigo? Eu espero que tenha sido leve Mas nada menos do que a revanche contra a Natasha Panda Ele é debaixado, né gente? A revanche contra a Natasha Panda Então eu vou achar de você, Kawan, eu não gostei Pra quem não sabe, ela hackeou a minha conta Isso aí E hoje eu vou hackear a dela Ai, gente, que nervoso, o que o Kawan vai fazer? Coloquei a senha na Natasha porque eu já joguei essa conta dela pra ir no vídeo Então eu já sei a senha dela Gente, tem um vídeo que a gente gravou que a gente troca de conta Então ele tem minha senha Eu vou fazer um estrago na conta dela Meu Deus, ele entrou Gente, já começou assim com tema claro Eu não gosto, gente Vou trocar sim E a Natasha que lute Gente, vocês gostam do tema claro escuro do Roblox? Eu sou a única pessoa que usa o tema claro, eu acho E o Kawan vai trocar, né? Vamos aqui, ó, tema escuro E vou salvar porque eu não gosto do tema claro Gente, vamos começar por onde? Ai, meu Deus, lá vai Eu vou começar pelo perfil dela Eu vou colocar... Ai, o que ele vai fazer, gente? Alguma coisa na bio dela Ai, não Vou editar o sobre O amor não é algo que você encontra Jane Jane É o nome de Jane, né, gente? Porque se for de Jean Eu vou deixar esse negócio dela Vou tirar o J Ai, eu vou colocar Kawan Que isso? Do mundo Que isso, Kawan? Gente, aquilo de um vídeo que eu gravei com o Jean Que a gente virou namorado por um dia no Roblox Eu deixei ali Agora tá o Kawan, né? Eu vou deixar esse coração E vou colocar... Eita, como é fã dele mesmo Como é fã dele mesmo Agora eu vou colocar... Uma skin Mas antes... Ai, eu vou tirar alguns amigos Porque eu não gosto Eu vou tirar alguns amigos Quem que ele vai remover dos meus amigos? Kawan Brígido Que besta Não vai remover o G Tchau Ah Meu Deus Vou tirar aqui um amiguinho também Da Jureme e da Jureme Esclarela, tá? Gente, tirou as duas Deixa eu pesquisar aqui Que é mais fácil ET doido Tirou o ET doido Gente, que palhaçada O ET doido grávido Gente, ele removeu todos os meus amigos assim mais importantes Eu não tô crendo nisso Sim O que é isso? O ET doido de casaco Meu Deus, que horror Gente, agora vamos dar uma skinzinha pra Natasha Ah, não Vamos entrar aqui no catálogo E eu vou fazer uma skin Que eu já tô até em mente o que eu vou fazer Eu vou pesquisar Uma skin da Taylor Swift Ah, sabia que tinha... Não, gente Tinha que ser Taylor Porque o Kawan é muito fã E no meu vídeo que eu hackei a conta dele Eu vou dar um spoiler Eu coloquei o Kane West Que é tipo o inimigo da Taylor Então ele colocou dessa vez a Taylor Mas eu gosto da Taylor, tá, gente? Eu vou ficar com ela Eu vou devolver a conta pra ela assim Eu vou usar essa skin aqui, gente Da Red Tool E vou colocar essa cabeça aqui Misericórdia, gente Que coisa mais assustadora Vamos comprar esses itens aqui, ó Aqui tudo Meu Deus do céu Vamos ver quantos Robux são, gente Ó, bem baratinho, gente Só 329 Ah, bem baratinho, né? Porque eu tenho Robux Que você pode sair nascendo não, hein, Caô? Vou comprar aqui já Oxi Vamos salvar no Roblox, gente Vou salvar aqui Vou salvar como The Music Industry Depois eu vou colocar só na batadela do Roblox Ai, gente Ele colocou mesmo esse avatar Eu não tô acreditando nisso É isso Véi Agora vamos arrasar nos jogos Mas antes Eu quero vir aqui no catálogo E eu vou comprar Ai, meu Deus Meus itens do Roblox, gente Antes de ser o item dele Do que, sei lá Ele pegar e comprar um item super caro Limited, né, gente? Pelo amor de Deus Tenho uma medo Desse ponto que me hackeia me falha Nossa, o Caô tem item Tem muito item Porque ele faz muito item Vou comprar essa frase Da Taylor E essa pulseira Escrito Swift Pronto O dia que o Caô me transformou Em uma Swift No Roblox Eu tenho uma versão mini-mini Então eu vou comprar também Eu vou colocar o quê? Vou colocar a pulseira E vou colocar a casa da... Gente do céu E vou colocar um mini-eu no ombro Pra dizer que fui eu Que entrei e fiz essa bagunça mesmo Gente O Caô não tem... Ele não tem nem vergonha na cara Ele coloca os negócios dele Pra aparecer mesmo Mas que ele que hackeou Ele tava nem com medo Ele não quis nem sucessar Fica esplanado mesmo Aqui no jogo dela, gente Eu vou colocar o link Dos meus acessórios Comprem os itens Do meu melhor amigo Ai, gente Melhor amigo Ela faz a divulgação dela Da vida Nossa, é o melhor amigo do Roblox E da vida Gente Não, o Caô Sério, o Caô Se eu estiver na rua Brincadeira, gente É impossível ver ele na rua Agora, gente Eu vou dar o troco na Natasha E eu vou lá na casa dela Do Blox E vou... Eu não acredito que ele vai fazer isso Com a minha casa Gente Vocês vão ter que ir lá ver o meu vídeo Antes Porque eu não quero dar spoiler Do que eu fiz no apartamento dele Do Bloxburg Porque ela fez isso com a minha E eu vou fazer isso com a dela Ai, não Ó, gente Vamos ver aqui Qual é a casa Ah, já tem até um nome aqui Esplanado Ai, não Minha casinha É essa mesmo Gente, ele não vai fazer isso Ele não é louco de fazer isso Olha, gente A casa dela Toda... A minha casa é toda coloridinha Toda em tons de pastéis Não, não Você não vai pintar De três Você não vai pintar Vamos lá Vamos começar Isso aqui vai ser preto Tudo preto aqui É a casa da bandinha agora, véi Ai, calma Não Isso é preto Eu espero que ele tenha apagado depois Ele não deixou minha casa assim Que eu não me lembro as cores Preto Eu vou ter que ver o vídeo depois Pra ela lembrar que cores que era Aqui em cima vai ser esse cinza Isso, gente Não quero nada colorido aqui Cinza Meu Deus Cinza Cinza Mas tá muito colorido ainda É impossível ele deixar minha casa 100% básica Porque ela é muito colorida O que eu vou fazer, gente Deixa eu colocar no chão Não Aqui eu vou colocar preto na porta Colinho Gente, olha isso Ele deixou minha casa toda preta e branca praticamente Igual um panda Não é mais uma casa colorida Eu amo colorida e ele fez isso Ok Esse cinza Essa do é no coração Eu tô com medo que ele pode fazer nesse vídeo Gente, assista até o final Porque eu acho que ainda vai acontecer atrocidades aqui Desculpa se eu nasci debochada Desculpa se eu nasci debochada Meu Deus do céu Ficou bem neutra Ficou Perfeita Perfeita é nada A gente já faz amor sem graça nos encontros Eu não quero ninguém explanando pra Natasha Que eu tô fazendo isso aqui com a Natasha Sinto muito Mas a maioria dos inscritos foram lá nos meus últimos vídeos Comentar que você me hackeou Obrigada, gente Eu amo vocês Continuem sendo assim Se alguém mais me hackear Vocês vem correndo me contar no meu último vídeo Por favor Que eu quero reagir E ficar por dentro E dar revanche No caso já é revanche É uma pessoa que ela não gosta de Adopt Me E já tá aqui nas recomendações Pra você O Adopt Me, gente Ah, não Já vou entrar lá Vou ver o que é que tem Pra gente gastar de Robux Gente, ele vai gastar meus Robux na Adopt Me Assim, não é que eu não goste de Adopt Me Mas eu enjoei Porque no 2020 por aí Eu gastei mais de 20 mil Robux no Adopt Me E não gasta mais A Natasha é rica, né? Olha aqui Tem 1 milhão e 400 mil Robux Meu Deus, calão Então, vamos gastar um pouquinho aqui no Adopt Me Porque ela adora esse jogo Deixa eu ver aqui Meu Deus, eu nem sei quem ele vai comprar Acho que eu vou comprar uma casa Toy House Eu gostei Eu vou comprar essa Toy House, gente Ai, gente, eu não gostei Sua casa foi melhorada Vamos ver aqui, ó Meu Deus do céu Tem um sapo ali Essa é a nova casa da Natasha Panda, gente Olha que linda Meu Deus do céu E eu queria comprar um pet Deixa eu ver Parece um circo, gente Um circo de horror Eu não jamais compraria essa casa no Adopt Me Pet vela meiga Vou comprar essa vela Tem uma vela? Já que eu sempre sou a vela E pra Natasha Eu sempre fui Então, agora, ela vai ter uma vela pra ela mesma Vela meiga Ai, não, Calce Você não fez isso Vela meiga Gente, desde quando Adopt Me Os negócios não são mais animais E agora são velas Eu tenho uma vela Olha que tudo, gente Em homenagem ao Caô É isso Aqui, gente Vamos lá Vou abrir aqui pra inscritos Ai, meu Deus E eu vou entrar no Murder E a gente vai ver Ele vai jogar com os fãs Porque eu vou conversar um pouquinho com os inscritos Ai, meu Deus do céu, gente Agora que vem o meu medo Ele vai falar com os fãs Eu espero que saibam que é ele, né? Ai, inscrita ali, ó Natasha, que skin é essa mulher? Tem um inscrita aqui Natasha, que skin é essa mulher? Ai, já vou responder Por que eu tô tudo feliz Ele me hackeando Arrasa Vou dar uma faca pra essa mulher Vou perguntar se ela quer uma faca Ah, não Eu quero uma faca Ah, não Não, não, não Ah, entendi Perfeito Viu, gente? Foi querer dar uma faca minha? A inscrita disse um não bem na cara dele Obrigada, inscrita Ela merecia uma faca depois dessa Eu ia te dar uma faca Mas não vou mais Tira a print Não posso Que isso? Sou muito famosa Gente, que estrelinha Nossa, gente Jamais que eu seria assim Nossa, o Cauê é muito estrelinha Ainda bem que a inscrita já sabe Ele nem é meu amigo mais Depois desse vídeo Eu acho que não é mais mesmo Meu Deus Sei Te amo, Nath Vou falar aqui Também me amo Ai, não foi Ah, não Cauê Ai, eu morei, gente Tinha uma menina Ai, tô tão mal Não O Cauê Ai, tô tão mal Novo bebê do Cauê Vou usar muito Ai, tô tão mal Ai, amei Sabe quem quer uma faca? Não, ele quer porque quer Dá as minhas facas do murder Deixa eu ver aqui as facas da Natasha Meu Deus, não Eu tenho facas raras, gente Não Deixa eu ver o que é que eu vou dar A cor que o Ana falou Mas foi ela que falou Que minha skin tava feia Então eu não vou dar pra ela Vamos lá, gente Vou dar pra essa Lari Na faca Gente do céu Porque ela me acolheu super bem Tomara que ela não aceite, gente Aceita, Lari Não aceita Lari Não aceita Gente, a Lari não aceita Vou falar aceita, Lari Ai, gente A Lari não tá aceitando Isso, Lari E é isso Ai, meu Deus Se ela aceitar também, né? Lógico Gente, o povo quer a faca E não aceita o trade, gente Tô tão mal Gente, isso aqui é Deus me ajudando Aceita o trade, United Gente, aceita aí o trade Pelo amor de Deus Só quero dar essa faca Vou dar pra essa Bia lendária Oi, aceita o trade Ah, não Alguém aceitou Isso, menina raça A Bia aceitou Não, não, não Eu vou dar pra ela, gente A faca Deixa eu ver Gente do céu Não Eu vou dar Essa reação Eu não acredito que o Carl Fez isso Não, eu acho que ele passou dos limites Vocês acham que ele passou do limite também? Tudo bem que você desse uma faca comum Uma faca incomum Mas ele deu uma faca lendária Uma faca lendária Vocês tem noção disso? Obrigado De nada, linda Mas parabéns para a Bia que pegou a minha faca Pronto, gente, já fiz o que eu queria no meu Agora eu vou sair E vou deixar a conta da Natasha Do jeito que tá Porque eu sou desses Vou só fechar aqui o coisa dela O join Sair da conta e vou deixar assim mesmo Nossa, gente, que palhaçada Ele faz um horror na minha conta Ele destrói tudo Muda a skin Posta aquelas coisas Dá a minha faca lendária Gasta meus robux na Adopt Me E simplesmente sai da minha conta E ele não me falou nada Ele não falou nada Ele simplesmente falou Ah, mas eu vou gravar um bitinho aqui E ele disse Tá bom, né? Mas eu pensei Ah, ele não vai fazer nada de incomum Não sei Ele não ia fazer algo tão grandioso assim Mas não E agora eu vou ter que entrar no Bloxburg Para pintar minha casa inteirinha de volta Porque ele deixou preto e branco Não acredito Tem mais alguma coisa? Ela que lute para arrumar Enfim, gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não falem para a Natasha Na conta dela Se bem que ela vai ver quando ela entrar Não, gente Sério Sério Eu tô chocada Tem 28 deslikes Vão lá dar deslikes no vídeo do Kawan Brincadeira, gente Não vão lá dar deslikes Mas comentem Que o Kawan vai ter que devolver Achar a faca que ele deu para a inscrita Eu quero que vocês vão lá comentar No canal dele Para ele achar a faca que ele deu E me devolver Porque eu quero a minha faca lendária do Mordy Gente Não quero nem saber se eu tenho outras melhores E a minha casa Eu vou ter que ir lá Ficar lá pintando, gente É isso Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Eu espero muito Que eu não seja hackeada Por mais ninguém Porque eu tô lascada, hein, gente Todo dia eu sendo hackeada Mas se bem que eu hackei eles também Isso que importa Se vocês não foram lá ver o vídeo Que eu hackei o Kawan Não se esqueçam de ir, tá bom? É isso Um enorme beijo A todos vocês É isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau